Meus amigos e minhas amigas, eu não quero fazer alarde, mas talvez os Pinkertons terão que trabalhar novamente para Wizards of the Coast. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. Hoje eu vou falar sobre um assunto que talvez tenha sido muito abafado por causa do banimento das cartas no Commander que rolou ontem. Sem dúvida, é o assunto mais falado aí desde ontem, é esse banimento. Então eu não estou vendo muito a galera falando sobre a questão dessas cartinhas da Marvel que saíram aí. Eu deixei aqui o vídeo para vocês rolar aqui de fundo do próprio site da Wizards, do canal da Wizards no YouTube, que eles anunciaram ano passado, se eu não me engano, há 11 meses sim, ano passado, esse vídeo com 1.2 milhões de visualizações que vai ter uma colaboração com a Marvel. Seja você fã ou não da Marvel, é inegável que isso aqui é algo muito aguardado. Seja por fãs de Magic, seja por fãs da Marvel, seja por fãs que são fãs dos dois. Isso vai vir em breve, eles vão anunciar, inclusive, eles vão anunciar numa feira, ainda em outubro, as novidades sobre isso. Só que nós tivemos lá no Reddit, onde a gente tem Reddit aí, é uma fonte aí para esse tipo de coisa. E eu vou mostrar para vocês agora possíveis vazamentos de cartas da colaboração de Magic com a Marvel. Eu não tenho 100% de certeza que isso aqui é verdadeiro. Vou mostrar as cartas aqui para vocês e aí vou discutir com vocês falando sobre a minha opinião, beleza? E aí também dando o contexto geral. A gente vai agora aqui para o Reddit para mostrar que foi postado há dois dias aqui um potencial líquido SLD, que é a sigla para Secret Lair, tá? Secret Lair. E aí, isso aqui, eu vou já dar a minha opinião que, cara, é muito estranho. Porque o cara diz aqui, a pessoa, não estou muito certo se são realmente fakes muito bons, né, isso aqui. Mas, aparentemente, tem uma pessoa no Marketplace do Facebook vendendo essas cartas, né, compartilhando e vendendo essas cartas, né. E a grande maioria dos comentários apontando algumas questões ali na carta, mas dizendo que muito provavelmente são reais. Tem até que fez um dossiê aqui dos artistas que estão ali em cada carta, né. Enfim, outros falando do porquê que pode ter alguma diferença ou outra, tá? E a gente vai avaliar isso aqui agora. Primeira coisa que eu queria apontar é que, primeiro, parabéns, né, que você pegou a moda antiga do Magic, Magic em raiz, prendendo as cartas com elástico, é isso, aquele elástico de prender dinheiro, parabéns, você mandou muito bem em pessoa, né. Segundo, o que nós temos aqui no cantinho, para quem não sabe, isso é um The Ferris Protection, que ele vai vir, né, na coleção especial do Sheldon Manery. Para quem não sabe, Sheldon Manery, que era uma pessoa muito importante, ícone aí do Magic, principalmente por causa do Commander, fazia parte do comitê do Commander, era uma pessoa importantíssima. Inclusive, ontem, com essa notícia, né, da questão do banimento das cartas, muita gente falou que, enfim, Sheldon Manery estava fazendo falta. E a Wizards fez uma coleção especial em homenagem ao Sheldon Manery. E essa é uma das cartas que vem nessa coleção. Então, esse é um ponto que torna a coisa meio que crível, né, do tipo assim, putz, eu não sei se a pessoa botou isso aqui para fazer, para enganar bem a gente, né, para enganar bem a gente, ou se realmente ela pegou, roubou, ou enfim, recebeu essa coleção toda, e aí, cara, já botou tudo junto, tirou várias fotos para vender. Eu peguei até um vídeo no YouTube, eu não encontrei aqui no Reddit, eu não encontrei, enfim, no Google como um todo, eu encontrei em um vídeo aqui no YouTube do canal desse rapaz aqui em inglês, é o Tauna MTG. O vídeo muito bom, apesar de ser, assim, se você não é uma pessoa, é... Cara, com o inglês muito bom, é bem difícil de entender, porque esse cara fala o inglês, sabe? Sabe o Pleasant Kenobi, aquele outro produtor de conteúdo britânico que fala... Então, é nesse estilo, rapaziada, é nesse estilo. Esse cara fala um pouquinho melhor do que o Pleasant Kenobi, dá para entender um pouquinho melhor, ele fala um pouquinho mais devagar, mas também é bem difícil. Ele postou essas fotos aqui do mesmo perfil. Então, a gente vê que, por exemplo, aqui, a gente tem as cartas do Chuck, né, que é agora de Dusk Morn. Então, tem outras cartas aqui também, ó, enfim, de Secret Lairs que realmente existiram. Só que aí vem meu primeiro ponto. Gente, Secret Lair não é algo que eles primeiro vendem, depois eles imprimem de acordo com a demanda, e aí depois eles enviam para as pessoas que compraram? Por que que tem essas cartas de... da Marvel, né? Por que que tem essas cartas da Marvel, que inclusive estão com o símbolo aqui de 2024, né? Por que que tem essas cartas da Marvel sendo de Secret Lair, né? Eles têm aqui embaixo, ó, SLD aqui embaixo, espero que dê para ver aí, bem. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximação. Não consigo, mas talvez eu consiga aqui, ó, 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 consigo. Bem, é isso, fiz o... roubei aqui, roubei. Tá vendo? Tem aqui embaixo escrito Secret Lair nas cartinhas. Então, assim, é... Eu não entendo por que que essas cartas estão sendo relacionadas à Secret Lair. Eu acho que é bem possível que sejam cartas promocionais de evento. Mas, normalmente, essas cartas promocionais de evento também vêm com o símbolo do evento. Por exemplo, a gente sempre tem carta promocional da San Diego Comic Con. E ali embaixo vem SDDC, San Diego... não, SDCC, San Diego Comic Con. Sou bom de sigla, né? Mas, tudo bem. Então, assim, eu realmente não entendi, não estou entendendo por que que essas cartas são de Secret Lair. Vão sair esse ano, aparentemente, já que estão com 2024 aqui embaixo. E elas simplesmente não foram anunciadas. Quando que isso foi vendido? Onde que isso foi vendido? Eu não sei, tá? Eu não sei. E todas as fontes que eu procurei aqui, em nenhum lugar, falaram sobre isso. Então, eu imagino que realmente não tenha existido. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui quatro cartas que seriam Black Panther, né? O Pantera Negra. Iron Man, Homem de Ferro. Wolverine, Wolverine. E o Captain America, Capitão América. E a gente vai falar sobre essas cartas com certeza, né? E, talvez, algumas incongruências ou inconsistências que a gente pode encontrar aqui. O Black Panther, né? O Wakandan King, né? Custo dois, uma verde e uma branca. Dois, dois. É um humano nobre herói. Isso é bem legal, tá? Eu não sei se existe esse subtipo de criatura herói ainda. Talvez só nessas cartas meio que de Universities Beyond ou fora, realmente, do coisa do Magic. Ele tem iniciativa e ele tem a seguinte habilidade. Toda vez que ele ou outra criatura que você controla entra, coloca o marcador mais um mais um no terreno alvo que você controla. E aí você pode pagar três, mover todos os marcadores mais um mais um de um terreno alvo que você controla para a criatura alvo. Para a criatura alvo, não precisa ser... É, para a criatura alvo. Se um ou mais marcadores mais um mais um são movidos dessa forma, você ganha aquela quantidade de vida e compra uma carta. Habilidade muito boa, tá? Habilidade muito boa. Cara, parece ser um bom comandante. E provavelmente, nessa coleção que nós teremos com a Marvel, a gente provavelmente vai ter uma boa base aí. Se essa carta for verdadeira, uma boa base aí para poder montar um deck nesse estilo de... Lembrando bem, ele não transforma os terrenos em criatura, tá? Mas provavelmente trabalhar com essa questão de movimentar marcadores. E aqui a gente tem o ilustrador Tyler Jacobson. Enfim, como se fosse o artista. Eu vou ser muito honesto para vocês, tá? Eu vou ser muito honesto para vocês. Olhando nessa qualidade aqui, essas cartas, ela me tem uma cara muito de IA, tá? De inteligência artificial. Principalmente esse Wolverine. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Esse Wolverine, eles estão dizendo que foi feito pelo Vitor Adami Mingues, né? Que é um artista aí, pô, já bem conhecido, já bem consagrado do Magic the Gathering. São artistas que eu não tenho um reconhecimento muito grande, para ser honesto, tá? Não são artistas que, nossa, eu conheço a arte, né? Tipo, por exemplo, a Magali Vleneve. Se tivesse a Magali Vleneve em qualquer um desses caras, eu saberia que é falso. Porque eu já saberia que não é dela. Dos outros, eu acho que teria que fazer uma pesquisa muito mais profunda e analisar e etc e tal. E mesmo assim, talvez não chegaria a uma conclusão. Porque nós temos também alguns artistas que fazem estilos de arte que são um pouco mais genéricas. Não estou querendo dizer que são artes ruins ou boas, né? Até porque acho que isso é uma questão até um pouco mais subjetiva. Mas são aquelas artes que acabam sendo, né, meio confundidas com outros artistas. Você não consegue claramente, não tem um traço muito claro do artista. Vamos falar sobre o Homem de Ferro, o Titã da Inovação. Custo 544, ele também é um humano herói, né? É engraçado que ele não é... ele é uma criatura artefato, né? Criatura artefato. E não uma criatura lendária, humano, artífice, herói. Achei isso esquisito, né? Porque, na verdade, assim, o Iron Man é o Homem de Ferro. Mas o Homem de Ferro, ele é um humano que está ali dentro, que usa uma armadura de ferro. Ele... o cara... o... o... é... se... Beleza. O Iron Man, eu acho que pode ser uma criatura lendária. Se fosse o... Eu ia falar, se fosse o Robert Downey Jr., né? Enfim, se fosse o... Cara, esqueci o nome do Iron Man, mano. Como assim? O Robert Downey Jr. Se fosse o Robert Downey Jr., aí poderia ser uma criatura lendária, é... Humano, artífice, né? Enfim, é isso. Ele tem voar e... e... e ímpeto. Toda vez que ele ataca, você cria um tesouro. Ótimo. E aí você pode sacrificar uma... Não criatura artefato. Que no caso pode ser o tesouro, né? Pode ser token, não pode ser... não pode ser criatura. Se você fizer, você procura no seu grimória por artefato com valor de mana, é... Igual a 1, mais o valor do artefato sacrificado e coloca o campo de batalha virado. E aí você embaralha. Cara, isso aqui é muito maneiro, tá? Muito maneiro. Eu particularmente sou um fã de decks de artefatos, né? Eu que tinha... Eu tenho, na verdade, o Ogir. Eu não jogo com ele há um tempo. Na verdade, acho que até surgiram hoje em dia alguns outros comandantes de mecânicas de artefato mais interessantes que o Ogir, né? Que é o Boros, né? Mas eu gosto muito do Ogir. Gosto muito dessa mecânica de artefatos. E você tutorar, né? Ficar trazendo o potencial de você fazer maldade, sacanagem com uma carta nesse estilo é grande. E aqui a gente é... É o... Não sei o que é lá. Dura. Dura. Não dá pra ler direito aqui o nome do artista. Se você conhece esse artista aqui. Às vezes você nem consegue ler, mas só pela escrita você consegue perceber. Por exemplo, aqui você não consegue ler que é o Vitor Adami Mingues, né? Mas só pelo Mingues aqui no final eu sei que é o Vitor Adami Mingues. Que é o Wolverine Best Daddy Is, né? É a custo 3, 2, 2. E ele é um humano... É um humano. Ó, o Mutante Berserker Herói. Legal que aqui a gente tem, né? Os carinhas ali dos Avengers, né? Os Vingadores. E no meio deles aí o Wolverine que já tá mais pro lado ali dos Mutantes, né? Obviamente, tudo não dá Marvel. Mas em tese aí de... Em tese, tá, galera? Franquias diferentes ali, né? Enfim, de quadrinhos, de filmes, de desenhos animados. Obviamente que em uma hora ou outra tudo se mistura. Mas principalmente nos filmes, ultimamente, né? Nos filmes não tem se misturado por enquanto. Ele tem a habilidade de... Você dobra todo o dano que ele causaria. Então, cara, ele meio que tem um golpe duplo, mas não é um golpe duplo. Ele só dobra todo o dano que ele causaria. Beleza. E é legal porque... Dobra todo o dano que ele causaria. Então, se você botar um equipamento que ele vire e causa um de dano em qualquer alvo, você vai causar dois. Porque ele causa todo... Ele dobra todo o dano que ele causaria. Não é dano de combate. Ele causa todo o dano que ele... Ele dobra todo o dano que ele causaria. E no começo de cada endstep, se ele causou dano a outra criatura nesse turno, você bota o marcador mais um, mais um nele. Ou seja, novamente, pode ser um dano de combate ou pode ser um dano de habilidade. E ele vai ter a habilidade de pagar uma qualquer e uma verde e regenera ele, tá? Eu acho engraçado que a habilidade aqui é mecânica, né? Não foi uma mecânica de regenera, como é comum no Magic. É regenera Wolverine. Então, será que essa mecânica a gente pode regenerar outros Wolverines? Supondo... E é normal, né? Termos diferentes tipos de criatura lendária. A gente tem, sei lá, uma criatura lendária X, a Thalia. Aí tem a Thalia, a Thalia, o monstro de Tirog, a Thalia, guardiã de Trabben, a Thalia, guerreira mágica de Hayard. Entendeu? Tipo, tem 30 Thalias. Eu tô falando da Thalia porque eu amo a Thalia. A Thalia é uma das minhas personagens lendárias aí. Não predisual, nada do tipo. Mas é uma das minhas... É a minha criatura lendária favorita do Magic. E será que pode ser utilizada assim? Não sei, tá? Basicamente, regenerar a próxima vez que ele fosse ser destruído. Você, ao invés disso, você vira ele e remove ele do combate. Cura todo o dano, etc, etc. Basicamente, você deixa ele indestrutível, só que não. Você regenera. O que faz muito mais sentido no Wolverine por causa dessa habilidade dele, né? De regenerar. E aí, aqui, a gente tem a grande confusão, né? E uma das grandes causas, grandes motivos pelos quais muita gente tá falando que isso aqui, esse leak aqui, na verdade, é fake, tá? O Capitão América First Avenger, ele tá aqui nas cores, obviamente, dos Estados Unidos, né? Vermelho, branco e azul. Porém, gente, se vocês pararem pra pegar cartas de Magic aí, vocês vão ver que cartas nessas cores... Inclusive, eu tinha uma aqui porque eu tinha um comandante aqui, ó. É... ó, olha aqui, ó. Doutora Madison Lee. Vou botar aqui pra vocês rapidinho, ó, ó, ó. O comum, gente, é ser azul, vermelho e branco. Esse é o normal. E ali as cores ficaram invertidas. Muita gente na internet aí tá dizendo, tá justificando essa modificação. por conta ali pra tá na ordem das cores dos Estados Unidos. Bem, honestamente, eu não sou americano, né? Graças a Deus. E eu também não me dei o trabalho, não me dei o trabalho de pesquisar se existe uma ordem padrão que se fala, ah, bandeira americana, vermelha, branca... Caguei, tá? Então, assim, fica aí esse... Essa dúvida no ar, esse gostinho aí de investigação pra vocês, tá? Se vocês acreditam que faz sentido ou não esse argumento de que é da bandeira dos Estados Unidos. Ou... Sempre tem... Gente, sempre tem a possibilidade da Wizard ter feito cagada também, tá? Essa possibilidade, assim, ela é talvez a primeira, inclusive. A mais possível. Wizard fez besteira. Fez bosta. Errou, tá ligado? Essa é, pra mim, sempre a primeira opção. Então, é... Mas pode ser, enfim, que tenha sido uma parada meio que feita por querer. Pode ser que tenha sido um acidente ou pode ser que seja falso. É isso. Essas são as opções. E aqui nós temos, né? O Capitão América custou 3, 4, 4. Então, o cara é brabo, assim, né? É... Porque ele é o que tem o melhor custo-benefício aí, né? O Iron Man... O que é o professor de ferro, gente? O Iron Man, ele é 4, 4, mas ele é custo 5. Mas também ele tem ímpeto em voar. E aí, o Capitão América, ele vai ser custo 3, 4, 4. Você paga 3. Você desanexa o equipamento do Capitão América. E ele causa dano, igual ao valor de mana daquele equipamento. Dividido, né? Entre sua escolha, um, dois ou três alvos, né? Então, sei lá. Você anexou o equipamento de custo 5. Você paga 3, desanexa. Você taca o equipamento. Então, basicamente, isso aí provavelmente vai ter o equipamento do escudo do Capitão América que vai ser... Vai ser, tá ligado? Brabo! E aí, você vai pegar aquele custo e vai dividir como você quiser entre 1, 2 ou 3. Então, 5 de dano em um bicho. Ou 1 de dano em um, 1 de dano em outro, 3 de dano em outro. Então, vocês entenderam, né? Vocês são inteligentes. Vocês são mais inteligentes do que eu, inclusive. E aí, você tem uma segunda habilidade que é no começo do combate. No seu turno, você anexa até um equipamento-alvo que você controla ao Capitão América. Pô, muito legal, né? E o nome, né? Eles botaram uns nomezinhos, assim, pra habilidade, né? Que é o Throw e Cat, né? O tacar e pegar. Basicamente, que é o que ele faz com o escudo. Eu adorei a mecânica dele. Achei maneiríssima. Inclusive, há muito tempo, eu venho tentando, né? Querendo, na verdade, montar um deck de equipamentos. Já vi algumas opções bem legais. Já joguei, inclusive, em live com os apoiadores do canal. Com um deck de equipamento bem legal. Mas acabei tendo um pouquinho de preguiça nos últimos tempos. Por não ter me apaixonado por nenhum comandante. Eu não sou fã do Capitão América. Assim como o nosso amigo Rafa Sais. É um grande fã do Capitão América. Que eu não consigo entender isso. Porque o Rafa Sais, inclusive, tem que conversar com ele, né? Ele fez um vídeo também sobre esse leak. E eu recomendo vocês assistirem. Porque ele tem uma visão muito boa, né? Inclusive, ele é muito fã dos quadrinhos. E manja bastante da Lore. Já que ele é o cara da Lore. Ele manja bastante da Marvel também, né? Eu, mano, manjo muito pouco. Eu lia os quadrinhos, assim. Esporadicamente, quando eu era criança. E tudo aleatório. Eu não seguia, né? Eu ganhava um quadrinho ano sim, ano não. E, mano, lia o que tinha, tá ligado? E era de várias histórias aleatórias. E aí, fui, obviamente, me... Né? Me... Entrar mais nesse mundo, né? Me apaixonar mais nesse mundo. É... Por causa dos desenhos animados. Desenho animado dos X-Men. Desenho animado do Homem-Aranha. Enfim. Desenho animado da Marvel. E, por fim, agora, nos últimos anos. Por causa dos filmes, obviamente, né? Eu adorei as cartas. Se elas forem verdadeiras. Eu acho que são cartas muito boas, tá? Se elas forem verdadeiras. São cartas muito boas. É... Me deixa um gostinho de... Quero mais. Não vou mentir pra vocês. De querer ver mais. Tô muito ansioso. Aguardando muito essa colaboração. Entre Wizards e Marvel. Eu acho que é algo que vai dar um boom. Vai dar um tchan. Aí, um levante na... No Magic The Gathering. Como um todo, assim. Na comunidade mais geek, nerd. É... E eu tô curioso pra saber se isso aqui é verdadeiro ou não. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Até a data da gravação desse vídeo, não temos nenhuma pronúncia. Nenhum pronunciamento, na verdade, da Wizards. Nem de ninguém, sabe? Só a galera comentando. E comentando muito pouco. Porque, como eu falei, foi abafado pela notícia do banimento. Mas eu acredito que, nos próximos dias, a galera volte ou comece a falar um pouco mais sobre isso aí. Deixa agora a sua opinião. Você acha que isso aqui tá com cara de vazamento real? Você acha que os Pinkerton vão ter trabalho esse ano novamente? Né? Você acha que a Wizards plantou esse vazamento? Teoria da conspiração. Adoro essa teoria da conspiração. A Wizards plantou esse vazamento pra poder calar a gente sobre nosso desgosto pelo banimento. A discussão do banimento. E aí, o Wizards foi lá e plantou esse vazamento. Ou vocês acham que, na verdade, isso aqui é um grande troll da internet. Que fez um trabalho maravilhoso. Se isso aqui for mentira, a Wizards, cara... A Wizards vai ter um trabalho gigantesco pra fazer cartas melhores do que essa. Ela vai ter que se esforçar pra fazer cartas tão boas ou melhores do que essa. O que você acha? Deixa nos comentários. Vamos discutir sobre isso aqui. Não esquece de deixar o likezinho. Não esquece de se inscrever no canal que é muito importante pro meu trabalho. E não custa absolutamente nada pra você. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vazamento. Falou! E até o próximo vazamento.